Salve, salve seus puto! Antes de começar a play Só vou fazer um rolezão rapidão, pá Tá ligado? Voltei, voltei, voltei Voltei na play Vamos jogar um PUBG Só tava vendo os rolezão ali, pá Eu me acreditei Tô falando isso Nossa, minha irmã, olha a ideia Colar na play Vamos ver o que temos pra hoje Tô sem money, mano, pra gastar Só posso comprar um de 1.500 Vamos, né? Merda, ó, nunca tem nada de bom Essa primeira de inventar Eu vou primeiramente num solo aqui Vamos no Dali Eu não tenho ninguém aqui na... Não, pô, se tu quiser compartilhar aí, ó Tamo junto Porque eu fui até no canal no YouTube Pra ver se ali dava de compartilhar Mas não deu de compartilhar É só... Se tu se inscreveu aí no canal É só entre lá nos inscritos Vê lá a live, lá Tô fazendo agorinha Pular em Estádio Odalto, mano Estádio Odalto Então eu vou para o Odalto Que é meu lugarzinho Ih, rapaz Carinha, tô sim aqui na live Mano Eu perdi o meu gatilho, tá ligado? Puta merda Eu não cliquei no... Mano, eu fico puto com isso aqui, ó Na live Tipo... É... Meu gatilho eu perdi Agora eu tô aprendendo a jogar de três dedos, tá ligado? Três dedão, pá E minha perna tava coçando Porque eu tava no trampo agora E vamos lá Ó uma 4x já Meu... Aí... Ah, não Aí eu pedi pra ganhar Ah, não Aí o jogo tá entregando O bagulho na tua mãe Falando, ó Pode vencer, mano Pode ganhar Que eu tô contigo, meu filho Estou contigo Pô, falo que aqui não tem uma arma, né? Pô, como? Ih, tem carinha aqui nessa casa Vou pegar qualquer coisa Já passou por aqui E ferrou Se ele meter bala em mim, já era Ih, não é que ele tá metendo bala? Deve tá atrás de mim, com certeza Abre, pô Abre a porta Ah, mano Aqui também não vai ter arma Pô, não tem nada Sério? Agora sim, hein? Filha da puta Vai ver o que que é bom E eu não vou usar 4x agora, não? Pera aí No momento 4x Eu não posso te usar Puta merda Pô, pior se eu estiver na casa aqui, ó Ah, mano Cadê esse vagabundo? Aqui, aqui, aqui Ah, mano Ai, tô tomando das costas Cadê esse merda? Tô dando uma lagada Lá vem Cadê esse merda? Ih, tô sendo fuzilado Ai, 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 ai Vai dar um jogo Ih, mano Eu preciso me curar Pega no spray, seu lixo Pega no spray Cara, manja Vai dizer, vai dizer, vai dizer Ai, no kit Ai, tô bobeando muito Se eu achar uma sniper, mano Se eu achar uma car 98 Ah, ver se eu não curto muito Mas se eu achar uma car 98 Aí Aí é pedir pra mim ganhar Na moral Me curar Tomar uns biricos Ah, tua mensagem chegou agora pra mim, ó Quando eu tomei esse terceiro birico aqui, ó A mensagem chegou Mano, olha lá, os caras tentando Eu vou pra essa teta, você é louco Vou vir pra cá Fica aí Eu só tô usando um fone O som estourou, assim Me avisa, hein Eu acho que o som vai também estourar Olha lá, olha lá Puta que pariu Aqui é o outro, ó Pô, a falta de uma sniper, hein Meu Deus Tem hand dot aqui? Pô, precisava de uma hand dot, mano Tava matando Ih, rapaz Quem tem sniper é pra cá Olha lá, ó Morreu Eu vou ruxar nele só pra pegar sniper Eu posso morrer? Posso Mas eu não tô nem aí Provavelmente eu vou morrer Tá ligado? Só pra pegar sniper dele Porque se eu não morrer, mano Ui Noemi, Noemi, Noemi Vou deixar até quieto Opa, direita, direita Ali, ó Sobeu, filha da puta O loot dele tá bem ali Ó, eu vou canelar Só vou pegar o loot Eu só vou pegar A sniper canelar Onde que ele morreu aqui? Pode deixar Tu vai ser meu moderador Cadê? Cadê o loot dele? O cara tava por aqui, mano Ih, tô me dando Meio sair pra Minha coroa, louco Esse é o negão Ah, mano Cadê o loot? Ele morreu mais ou menos pra cá, ó Tenho cuidado Eu tô indo muito pra loot Eu não tô cuidando dos carros Ih, fudeu Não é mim Ah, aqui, ó Ai, 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 ai Ai, fudeu Mano, tu não tá ligado Eu sei jogar, meu parceiro Tu não tá ligado O que? Tu tá falando Tiagoviski, mano Olha o pilão atrás de mim Pegando loot Ai, aqui, ó Vai, seu lixo Meu Se tu viu isso, mano Tu viu o que aconteceu ali, né? Tu viu o que aconteceu ali, né? Cara, o cara ficou invisível Pra mim, mano Isso aqui é uma sniper, mano É tão difícil conseguir uma sniper nesse game Vou rodar dez Dez bandais de meio cenário Manda pra Leg 10 barra 10 Falei da puta Tá lagando pra você? Ou é só pra mim? Me diz aí O áudio tá bom Tem que sempre Tá de só, hein? Ai, olha lá Até assim Onde tá o carinha de sniper, mano Vou até botar no individual aqui Se ele tiver lá no nosso Olha lá, ó Ah, não Eu vou ruxar lá Só pra pegar sniper Na moral Eu vou até ruxar lá Só pra pegar Merda daquela sniper Eu adoro jogar sniper E agora Melhorou o ódio, porra Agora eu olhou Mano, eu só quero uma sniper, cara Eu adoro jogar de sniper Eu não consigo sniper Pô, a gente já tá dando aqui, ó Ele já deve tá escutando Eu tô aqui, já Vou até chegar Meio abaixadinho Assim, ó No silêncio Cadê esse filho da puta? Ah, mano Eu só queria uma sniper, mano É tão Eu fico triste Que essa Mano, eu só queria uma sniper Tu não tá ligado Pô E cadê o loot Daquele cara Morreu lá, mano Só se eu fosse no drop Mano, mas até ir no drop Até voltar Muito trampo O drop tá lá, ó Vou lá E aí, manda mensagem Eu devo ou não devo? Eu devo sniperar Se não tiver uma arma boa Lá, eu quito Tomei um daninho básico Ai, que delícia Ai Cadê? Cadê esse filho da puta? RobaHotB.com Ai, 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 ai Onde tá? Onde que ele tá? Cadê esse merda? Ô, pai Assiste minha live lá Ali, ó Vou te passar Ai, já Ai, eu vou na ump A ump é zica do bagulho Agora, meu A mensagem chegou Doze e quarenta E previu Que eu vou falar Tá ligado? Ó, eu vou enfrentar Esse cara Com pouca life Se eu não morrer Eu sou zica do bagulho Olha a minha vida Mano Eu parecia de te mostrar A bala que eu peguei Olha lá Nossa, mano O cara deu um spray Lindo em mim E ó, bem o merda Ele tava com a Com a sniper ainda Meu Que porcaria Mas já é Pô, só tá Tem dois, ó Ontem tinha dois também Vamos Dois Vamos, ó Mais um aqui Deixa eu resgatar os rolês aqui Vim Vim aqui Mó saudade De quando tinha Minha conta Com os bagulho Tudo Mó empenhado Tá ligado? MC Quem que é esse? Eliel aqui Ó o Eliel Então, Eliel Suavidade Pô, o cara me acertou Certinho, mano Tô puto Agora eu acho que eu vou cair lá na escolinha Pra fazer um massacrizão Tá ligado? Pegar Porque isso aqui É baseado em Em histórias reais Tá ligado? Eu vou jogar isso aqui Amanhã eu vou Entrar com um monte de arma Matar todo mundo Daquele colégio Tá ligado? Vai escuder, Eliel Eu sou o melhor E tu? Cala a boca Eu torcei aquele meu rolê Se eu tivesse com aquele meu bagulhinho Ainda seria bem Bem melhor Tá ligado? Eliel Joga mal pra Caramba E eu tenho Posta E tá falando de mim ainda Vai aprender a jogar Quando o game rodar No teu celular É Meu, que pesado Desculpa, Eliel Foi desnecessário Perdão Fui muito malvado Com ele 4, 3, 2, 1 O Paulo também faz live direto Ah, não Lá vem os carinhas já O Paulo faz live de Fortnite Saudades do Paulo Meu, vou cair em estádio Já era Saudades do Paulo Quando eu ia no busão Com a gente Meu Saudade mesmo Hoje eu que assumo O papel do Paulo Tá ligado? Verdades? Mano Cara Tem um carinha aqui Se eu morrer agora Não é Não é Opa Opa Minha, tá ligado Ele abre Sabe como que é ruim Cair aqui Meu, pegar Vou pegar no soco Ih, soco meu piru Ah, não Morri Ah, não Safe, safe, safe Vamos lá Meu caralho Os caras vão subir Dali Mano Tô escutando Passos em tudo que é lugar Mano Se eu morrer Mano É que eu não tenho o costume De jogar aqui Tá ligado Meu costume é jogar em Dauto Que eu conheço O local Segundo andar Ai, tomei Cadê esse merda? Meu cenário Meu Deus Me ajuda, senhor Eu vou morrer muito, mano Olha a minha vida Se eu não morrer pra esse cara Nossa Só um tiro PQP, mano Meu, isso que dá Cair em Dauto E olha que eu tô solo ainda Saudade de quando eu jogava Com o Eliab E os duo Versus squad Saudade, Eliab Vou dar outra play, né? Temos Um acompanhante Tá ligado, mano Eu vou mandando Eu tô fazendo A live Pra me entreter Três horas Sério Eu nem vi, mano Puta que pariu E olha que eu gosto Desse botão Afinal Ô, se tu baixar Vamos darle uma play Tão junto Tá ligado? Se tu baixar Damos uma play Legal Cara, eu vou até botar webcam agora Pra ficar pica Tá ligado? Ó O que vocês acham aqui, ó? Top, né? Então vamos dar Pior é aqui, ó Na hora de atirar o meu dedo, ó Pou, pou Não tem como eu evitar Se eu fizer assim, ó Mas eu vou tirar Porque eu não gosto muito de webcam Filha da puta Meu, já tô me indo alto Caralho Agora ele me faz Fazer Ô, pai Dá um play Na minha live lá Ó Cara Eu sou um artista No paraquedas Olha só Não tem uma pessoa Neste mundo Que cai de paraquedas Melhor do que, ó Ó Pega a visão Pega a visão Meio cenário Melhor que Eu não Ó, uma 4x já Mas que adianta 4x sem a merda Da sniper Eu tô Acostumando agora Jogar 3D Direita E uma K Não, uma UMP Ah, eu tenho que tirar Essa 4x da UMP, mano Porque Se tu for atirar de perto Com uma UMP Acho que eu vi um gatinho Duas UMP Essa tá boa Não, por enquanto Eu vou ficar sem Sem Mira Mas se tiver Cara, eu tô tentando Escutar os players Por enquanto Tá tudo tranquilo Se eu achar uma sniper Só agradeço Tá ligado Vou até pegar uma munição Aqui dela Opa Viu ali? Eu não sei jogar De 3 dedos, mano Até aprender Por favor Nessa casa Normalmente tem sniper Por favor Tem uma snipinha Aí Pai Deixa eu pegar Isso aqui O cuidado de fumar Sempre é bom Ah, jurava Que era uma car 98 Pode deixar Meu lindo Beleza Só esse nome Que tá Tá diferente Tá É Hater Do Hater Depois tu vai ver Tá ligado Tá ligado Como que é Puta merda Fico puto Que não tem uma sniper Onde que eu vou Aí como o jogo Quer que eu ganhe Como que ele Eu mostro O meu melhor Tá ligado Eu vou pegar Esse carro Eu vou dar Ó, uma granada Deixei aqui Tem o molotov Digê Aí eu vou Eu acho Eu vou Pegar o carro Eu vou ver Onde tá o drop Mano Que eu acho Que é a melhor coisa Que eu vou fazer Agora Sobe Aí porra Deixar Aqui Tem algum drop Caindo Não tem não Fui ver se Ó lá Tem aquele lá Eu vou Por favor Eu não sei se Eu vou naquele lá E logo eu vou nesse aqui Meu Só Reza pra ser uma WM Ou uma Mini 14 Mano Por favor Ó Um pertinho do outro Ah puta Merda Eu não fiz isso Ai Tem a gasolina Pra voltar Mano Eu vou Nesses dois Drop Não tenho ninguém Não tenho ninguém Ai A WM Ai Que delícia Cara Ai Até relaxei Gostoso Agora Mano Depois dessa WM Aqui Não precisa de mais nada Tá ligado Pra ganhar Ó Acabei de vir um carinha Vou pegar ele no carro Puta que pariu Provavelmente vai tirar em mim Mas eu não tô nem aí Agora Agora o jogo vai ficar louco Puta Qual Deixa eu ver Não Depois Calma Fecha lá Calma Agora eu não posso Tô no meio do game Aqui Aí É a live do game Não tem live Nenhum Eu não mandei pra tu Calma Depois Acabando Essa partida aqui Fecha a porta Também Fecha a porta Pô Fecha a porta Ó lá Ó Cala a boca Os caras veem a live Relaxa Fecha Daí que a véia tá chegando Minha preocupação Com ela Calma Voltando Voltando Pô Mano é aquele cara Que deu Eu posso ficar só deitadão aqui Tá ligado Que ninguém vê Cadê mano Esses carinha Preciso achar algum player Cara é camper Tá ligado Bagulho É Camper O cara Provavelmente tá curando Um tiro de AWM Dependendo onde tá certo Opa Ah não Mentira que é meu carro Se for meu carro Vou meter chumbo Não é que é mesmo Não é O cara foi lá Ah mano Eu vou lá atrás Eu vou atrás lá Eu vou pegar Aquele drop Mano Não vou pegar o drop Mas eu vou muito matar quem pegar Se eu não morrer Eu sobrevivo Primeira Olha só Pega a visão Provavelmente o carinha já tá ali Joga um coquetel E rush Tá ligado Só não vai se matar no fogo Ah Sério que eu errei o bagulho Cadê 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 Aqui ó Epinei Muito cedo Vai essa cabeça Não vai Para aí Cara Para aí Estou na live Aqui Sai 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 Para Para Eu vou perder aqui Na moral Eu te mostro Depois da live Para Para Isso aí é palito de dente Isso aí não engana ninguém Pô Meu pai quer me trollar Aqui Tá tirando de onda Olha as ideias Perdi até uma aqui Olha Que eu tava mais ou menos lá Né Meu Meu pai me trollando Aqui na Cara Dura Ah Vai ser Alan Joga Eu quero Atirar Para Não tem Ninguém Para mim Não tem Ninguém Lá Né Meu pai Me trollou Legal E eu Eu quase Explodi Meu carro E eu Não quero Eu não Vou Olha lá Olha lá Eu vou Muito matar Quem for No drop Só não Quero tomar Por trás Olha lá Olha lá Se ferrou Nem Nem viu Da onde Veio A bala Nem viu Louco Venha Na hora Da Granada Peraí Deixa eu Dar um Tiro No 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 Meu Deus Carro Ele vai Explodir Eu não Chegar Perto Olha Ele já Tá Pegando Fogo Ah Tô Fora Da Safe Eu Poderia Usar Esse Carro Nossa Meu Mal Ah Tranquilo Eu Vou Usar A Red Dot Mano Ah Mano Agora Eu Perdi Meu Melhor Ponto Tá Ligado Drop Tá Aqui Perto Bom Cara Fazer Calco A live A A minha Voz Sairia Do jogo Tá ligado Do Do jogo Não Da live Aí ele Só Ele Só Viu Mexendo A boca Eu Testei Isso Antes Tá Ligado Ah Não Tem Alguém De Rambo Puta Que Pariu Tem Muito Alguém De Rambo Meu Tem Alguém De Rambo Loco O Isso Vai Vai Ser Ficar Deitado Não Tá Ligado Sabe Se Consegui Me Ver Não Sei Mas Onde Arma Silenciosa Isso Que É Seguinte Ó Cara Se For Pelo Jogo Eu Só Teria Desativar O Meu Microfone Tá Ligado Minha Vai Aparecer Na Live Sobe Pegar Mesmo Vou Ficar Bem Aqui Ó Se Vai Para Americana Tá Ligado Se Vier Alguém Pô Mano Não Tem Um Player Aqui Aí Você Vai Fechar Por Lá Tem God Vivo Tem Cinco Vivos Eu Não Tenho Muita Bala De Se Se Fechar Para mim Eu Dou Meu Botico Ó Lá 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 Que Merda Nunca Fecha Para o Cara Mano Eu Quero Muito Saber Onde Eles Estão Só Tem Trinta E Um Segundo Vou Vem Aqui Ó Vou Deitadão Que É Daí Pro Não É Meu Ó Lá Ah Mano O Cara Tava Carrão Bom Meu Cara Você Vai Ficar Se Esperando Com Sniper Mano Olha Esse Merda Cara Vai Lá Pegar Minha WM Olha Só Olha Só Que Lixo Meu Deus Quer ver Quer ver Pai Vou te Mandar A live Aí Ó Pra tu Assistir Pera Vou mandar A live Pra tu Ok 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 Vou ver Certinho Compartilho Aqui Hater Do Aqui Ó Aqui ó Pai Minha live Tem um Segundinho De De Tem Alguns Segundos Falhando Isso Né Tem um Segundinho De 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 Demora Vamos Dar De Via Onde Que Eu Caio Deixa Eu Ver Dalton De Volta Não Vou Tentar Vou Tentar Aqui Vamos Tentar Estádio De Volta Pulei A Porta Duvida Alguém cai melhor que eu Aqui na escolinha Tem ligado Ah Não 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 Aí Mano Caiu Ninguém Caiu Ninguém Pô Mano Aí Quando os Caras Eu Quero Os Caras Caem Aqui Eles Não Caem Vamos Ver Se O Coroa Está Salve Pai Só Pegou Umas Coisas Vazadas Ali 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 Foi um Para o Saco Snipe Snipe Dior Adoro Snipe Só falta Só 4x Agora Ah Esse jogo Está ao meu Favor Manito Agora Agora Sim Não Preciso De mais Nada Agora É só Subir O Morro Tá Ligado Ih Rapaz Ai 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 Tu Não Pode Comigo Meu Filho Ó Uma 2x Vou Pegar Essa 2x Aqui Na Minha Armita X Aqui Já Era Vamos Dar Pai Tu pode Mandar Mensagem Sabia Também Né Dois Abates E Erra Vamos Vou ver Se eu pego Algum Desinformado Daqui Opa O drop Tá lá Mesmo É pouco Longe O esquema No game É nunca Ficar parado Opa Ó lá Nossa Nossa Ele não Vai fugir De mim Acertei Putz Vou Fuzilar Aquela Porta Lá Lê 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 Puxa Snap Puxa Snap Puxa Snap Nossa Eu tô errando Ah mano Mirar mais Ah mano Eu não tô Acredindo Tô fazendo Essas burrices Mano Mano O cara é noob Eu tô Tô bobeando Pro cara Ó o cara Ainda tá ali Mano Morreu Morreu Trouxa Só um Na cabeça Preciso De mais Nada Caraca É 4x Não Eu vou pegar Dois A véia Chegou E outro Só preciso ver Um pixel Se mexer Olha só Vou ver Pra cá Aqui Deve Deve Ter Acertei Ah mano Ficou puto Quando eu erro Headshot Matei Puto Tô ficando Já assim Embaixo E aí véi Tá na live Ainda Só uma Tô ficando Fério Sniper Já Opa Deixa eu Pra cá Eu vou Ali De volta Ô Filha Da puta Ô véi Tá na live Tá na live Ainda PQP Um pouquinho Mais baixo Pô mano Ô mãe Tô na live Aqui com a boca Só observa Pus Pus Karei Que Mãe Se Motiva As Circunstâncias Ô Dá Licença Aí Ô D Ô D Ah Não Eu vou Morrer Por Por De Vocês Mano Meu Deus Cara Vou morrer Prova de Vocês Valeu Fudeu Meu Fecho Pelo Meio Da Safe Voluntinha Só um Momentinho Galera Já Voltei Tchau Ele é roma na hora. O que é isso? 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 O que é isso?